Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim trazer hoje frases prontas pra vocês usarem na redação. Seja no início, quando você tá sem ideia, mas precisa começar o seu texto, seja lá na meiuca, onde você quiser, vim trazer aqui e frases, inclusive, pra você inserir a alusão. Até porque você precisa citar pelo menos uma outra área do conhecimento pra você ganhar pontos na competência 2 e tirar mil no seu texto. Se você tá precisando estudar para o Enem, se você quer tirar um notão, recomendo muito que vocês entrem lá no meu site pra conferir o meu curso de História do Brasil e a minha apostila de redação. Porque se você comprar o meu curso até o dia do Enem, você vai ganhar de graça a minha apostila de redação, que não é mais vendida, tá? É muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. Então é um material exclusivo que eu tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que vai te ajudar. O meu curso, pessoal, tem apenas 24 aulas pra explicar toda a história do Brasil. Adorei, ó. Que beleza. Então se você começar hoje e assistir uma aula por dia, vai dar tempo de terminar o curso e aprender tudo até o Enem. As matérias de História do Brasil são mais de 80% da prova de Humanas do Enem. Então eu tenho certeza que vai fazer muita diferença da nota. Até porque o curso vem não só com apostila de redação, mas com 4 apostilas com todo o material escrito que eu escrevi e mais de 200 exercícios de vestibular pra você praticar. Inclusive, se você for fazer prova militar, pode colar comigo que eu pensei nisso e eu falei muito sobre história militar também nas aulas pra ajudar você que vai fazer esses concursos que são tão difíceis. Eu tô aqui do seu lado. Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio. Inclusive, na apostila de redação tem mais frases prontas ainda pra você usar muito material complementar, temas inéditos de redação. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então bora começar essas frases prontas. Esse vídeo vai ser bem curtinho. Eu trouxe algumas frases simples que dá pra você memorizar e que você vai inclusive usar outras áreas do conhecimento. Igual eu mencionei pra vocês, pessoal. A correção do Enem é dividida em 5 competências. E a segunda competência é justamente compreender a proposta de redação e usar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. Ou seja, pra você tirar total na competência 2, você precisa fazer pelo menos uma menção à outra área do conhecimento. Seja você falar uma frase de filósofo, citar um filme, um livro, uma teoria científica, um argumento de autoridade, uma alusão histórica. Tudo isso vai te ajudar a tirar total na competência 2. E como eu sei que muita gente tem dificuldade de começar o texto, a maioria dessas frases serve justamente pra isso. pra você iniciar a sua redação. Então, bora lá, pessoal. A primeira frase é O tema não é uma invenção atual. Dois pontos. E aí você insere alguma alusão histórica. Por exemplo, A intolerância religiosa não é uma invenção atual. Desde a Idade Média, temos registros de preconceito contra diferentes crenças. O abuso de autoridade não é uma invenção atual. Desde a Grécia Antiga, vemos casos de corrupção. Ou então, O desmatamento não é uma invenção atual. Desde os anos 50, no Brasil, temos problemas com queimadas. Então, é uma forma de você inserir uma alusão histórica. Você fala que o problema, o tema da redação, não é algo que existe atualmente, desde o passado. Inclusive, uma alusão histórica coringa, que dá pra você usar pra absolutamente tudo, é a Antiguidade. Até porque, gente, a maior parte da nossa civilização veio da Grécia Antiga, da Roma Antiga, do Egito. Então, já facilita muito a vida também. Outra frase pronta. A questão do tema tem origem na alusão histórica. Então, a questão da violência contra a mulher tem origem na Roma Antiga. E aí, vocês falam um pouquinho mais. Por exemplo, A questão do respeito ao idoso tem origem no Egito Antigo. Ou, A questão da violência contra os animais tem origem na Antiguidade. E aí, você prossegue com a sua alusão histórica. Outra frase boa também. Há muito tempo, o tema é um problema no Brasil. E aí, você discorre. Por exemplo, Há muito tempo, o desmatamento é um problema no Brasil. Desde que os portugueses chegaram e extraíram o pau Brasil, temos registros das matas sendo destruídas. Olha que ótima frase pra começar a sua redação. É, tá bom. Caso você esteja sem alusão histórica na cabeça, mas queira comparar o Brasil com outro país, isso é muito fácil também. Às vezes, você pensa, Débora, deu um branco, não lembro de nenhuma alusão histórica. Mas, os temas de redação sempre são problemas do Brasil. E aí, tem muitos problemas que existem no Brasil que não existem em outros países. E existem muitos problemas do Brasil que também são problemas em outros países. Então, você pode falar, o tema não é um problema exclusivo ao Brasil. E aí, você começa a comparação com outros países. Então, por exemplo, a violência nas escolas não é um problema exclusivo ao Brasil. Nos Estados Unidos, vemos muitos casos de tiroteio no qual crianças morrem. Ou então, a seca não é um problema exclusivo ao Brasil. Em vários países do continente africano, populações sofrem com a falta de água. Olha só que forma boa de começar o seu texto. E caso você queira usar uma alusão histórica, dá pra falar. O tema não é um problema exclusivo do Brasil do século XXI. Desde 1900 e sei lá o quê, isso já é uma questão. Então, a violência contra a mulher não é um problema exclusivo ao Brasil atual. Desde a década de 1930, temos registro de mulheres sofrendo. E agora, duas frases pra vocês usarem alusões de cultura pop. Então, falar de um filme, uma música, um livro, uma série. Sim, você pode citar isso na sua redação, não tem problema algum. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Pode falar de um filme que você gosta, pode falar de uma música, pode falar do que você quiser, ok? Uma frase que eu gosto bastante no filme, livro ou série X, acontece isso. Já na vida real, ou então, fora das telas, fora das páginas, o tema é uma realidade no Brasil. Eu gosto dessa frase porque eu literalmente comecei a minha redação de quando eu entrei na UFMG com essa frase. Na época, pessoal, o Enem 2015, há quase 10 anos atrás, gente, o tema era a persistência da violência contra a mulher. E eu literalmente comecei a minha redação falando no filme do Homem-Aranha, Mary Jane é perseguida e assediada por vários homens. Cadê? Cadê a Mary Jane? Já fora das telas de cinema, isso é uma realidade no Brasil. Porque, na vida real, as mulheres sofrem violência. Então, você pode falar, no livro Harry Potter, vemos casos de evasão escolar. Assustado, Potter? Não mesmo. Fora das páginas, isso é uma realidade no Brasil. Olha só que forma maravilhosa de começar o seu texto. Na série Breaking Bad, vemos jovens tendo problemas com vício em drogas. Já na vida real, muitos brasileiros também passam por esse problema. Perfeito! E se você quiser falar de música, você pode falar, a música X do artista Y mostra uma realidade do Brasil. Então, a música If I Was A Man de Taylor Swift mostra uma realidade do Brasil. O machismo no ambiente de trabalho. A música Pais e Filhos de Renato Russo mostra uma realidade do Brasil. O conflito geracional. Olha só que forma boa de começar essa redação. Então, essas são algumas frases prontas, um material simples, mas pra te ajudar. Escolhe uma ou duas, memoriza, pra você ter ela guardada no seu bolso, caso no dia da redação você esteja com dificuldade e tudo mais. Escolhe uma delas, olha qual que você se identifica, qual que você acha mais fácil de memorizar, guarda na sua cabeça e fique à vontade pra usar, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Igual eu falei, se você precisar de ajuda pro Enem 2024, eu estou aqui. Venha no meu site, confere o meu curso, tem mais de 10 anos que eu trabalho com isso e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. O meu curso é de um valor super acessível, você vai ter um ano de acesso a todas as aulas e as apostilas vão ficar com você para sempre. Então, vale muito a pena conferir, tá? Por favor, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas de sala, que isso me ajuda muito a ter o meu trabalho valorizado. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.